O governador já definiu que vai assinar o decreto da regulamentação definitiva do Parque do Cocó no dia 4 de junho, que é a abertura da Semana do Meio Ambiente e nós estamos agora concluindo todos os estudos técnicos estamos aqui tratando agora com a Secretaria do Patrimônio da União que cederá a área onde nós vamos implantar o Parque do Cocó será uma área de 1.510 hectares o Parque do Cocó agora vai se iniciar lá no Anel Viário onde nós teremos o lago que o governador vai inclusive inaugurar agora em abril nós teremos toda uma área que vai da Valparaíso do Conjunto Palmeiras até a BR-116 nas margens do Cocó e da BR-116 até a Foz portanto uma área que dá em torno de 1.510 hectares o governador assinará o decreto de regulamentação definitiva do Cocó no dia 4 de junho, lá no Parque do Cocó